Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa toalhinha linda e maravilhosa que pode ser utilizada como toalhinha, pode ser utilizada também como suplá, né? Aqueles americanos redondos pode também ser utilizada como cintrinho de mesa e também a gente pode fazer maior e utilizar como tapete que fica muito bonito também. Então eu vou passar aqui pra vocês o passo a passo completinho dela é uma peça muito, muito rapidinha, pessoal. Ela ficou aqui no meu ponto com 41cm de diâmetro e ficou com apenas 152g de barbando, pra vocês verem como realmente é uma peça super econômica e aqui pra confeccionar a minha peça eu utilizei os fios dos barbando crochética, eu utilizei a cor branco e também utilizei uma sala, os dois é ordem 6 aqui também pessoal, eu precisei de uma tesourinha pra fazer os arremates da minha peça e a agulha que eu utilizei pra confeccionar ela é a agulha 3,5mm antes de eu iniciar a aula com vocês, eu quero convidar todos, quem não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todos porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, o Youtube já te notifica em primeira mão deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito importante aqui para o meu canal pessoal, lembre-se, pra gente começar a nossa aula, a gente vai precisar da flor o link tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado então agora eu passei todos os recados e vamos lá para o nosso passo a passo de hoje então vamos lá dar início aqui a nossa aula já peguei aqui a minha flor e vou iniciar aqui com o barbando na cor branca vou fazer uma laçada inicial vem aqui, olha, em qualquer espaço desse qualquer espacinho vou puxar a laçada inicial e aqui eu vou subir uma correntinha duas e três correntinhas fiz as três correntinhas, eu laço a agulha volto no mesmo lugar e vou fazer mais quatro pontos altos tudo no mesmo espacinho prontinho fiz aqui quatro pontos altos contando com aquelas três correntinhas eu fiquei no total de cinco pontos altos terminei os cinco pontos altos eu vou fazer uma e duas correntinhas laço a agulha e venho para esse espaço da frente e vou fazer de novo mais cinco pontos altos um, dois, três, quatro e cinco cinco pontos altos terminei, eu faço duas correntinhas venho no próximo espaço da frente e vou fazer cinco pontos altos cinco pontos altos no mesmo espacinho faço duas correntinhas venho no espaço da frente e vou fazer cinco pontos altos então, pessoal, vou trabalhar desse jeito até finalizar toda essa minha volta aonde eu tiver um espaço de duas correntinhas em todos esses espaços de duas correntinhas eu vou fazer cinco pontos altos todos os espaços aqui, ó vou fazer desse jeito aqui, ó cinco pontos altos e de separação de um bloquinho para o outro faço duas correntinhas de separação vou concluir a volta e eu já volto com vocês prontinho, terminei toda a carreira eu fiquei aqui com doze blocos de cinco pontos altos doze blocos de cinco pontos altos cada um deles separado com duas correntinhas de um bloquinho para o outro agora eu vou fazer duas correntinhas venho aqui, ó na terceira correntinha contando de baixo para cima uma, duas e três na terceira correntinha eu venho e fecho com um ponto baixíssimo terminei, eu subo três correntinhas venho neste ponto alto da frente faço um ponto alto para ele no próximo ponto eu faço um ponto alto próximo ponto, um ponto alto cheguei no último ponto eu faço dois pontos altos junto para ele no mesmo lugar um e dois pontos altos faço duas correntinhas venho para o próximo bloquinho e no primeiro ponto do bloco eu faço um ponto alto no próximo eu faço um ponto alto próximo um ponto alto no próximo mais um cheguei no último eu faço dois pontos altos junto na primeira carreira a gente tinha cinco pontos altos nessa aqui agora a gente está ficando com seis pontos altos sempre no último a gente vai fazer dois pontos altos junto para ir aumentando a peça então eu fiquei quatro pontos altos sozinho e dois no último ó, faço duas correntinhas venho aqui e vou fazer a mesma repetição quatro pontos altos sozinho um para cada ponto alto até eu completar quatro pontos altos e aqui no último dois pontos altos junto sempre que eu terminar um bloquinho eu faço duas correntinhas de separação aí já venho para o bloquinho e vou fazer essa repetição quatro pontos altos sozinho um ponto alto para cada um de base até completar quatro e no último dois pontos altos junto vou concluir toda essa minha volta e quando eu terminar ela eu volto com vocês finalizei mais uma carreira já fiz duas correntinhas vou fechar aqui ó na terceira correntinha com ponto baixíssimo aqui pessoal vou fazer do mesmo jeito ó, subo três correntinhas em cima do ponto alto da frente eu faço um ponto alto no próximo ponto eu faço um ponto alto no próximo mais um próximo ponto alto eu faço um ponto alto e aqui no último ponto eu continuo fazendo dois pontos altos junto faço duas correntinhas venho para o próximo bloquinho vou fazer a mesma repetição ponto alto em cima de ponto alto até eu completar cinco pontos altos sozinho e aqui chegando no último ponto eu faço dois pontos altos junto então pessoal essas carreiras aqui é bem fácil não tem como errar olha, é bem fácil a gente vai aumentando sempre no último em todas as carreiras agora no último a gente vai fazer dois pontos altos junto se na primeira carreira eu tinha cinco pontos nessa eu fiquei com seis pontos altos nessa aqui agora eu vou ficar com sete pontos altos na próxima com oito e na próxima com nove pontos altos então eu vou fazer aqui as minhas e eu já volto com vocês como não tem erro aqui dá pra gente fazer agora, olha sempre quando terminar um bloquinho a gente faz duas correntinhas de separação pra começar o próximo bloquinho então eu vou terminar essa carreira vou fazer mais uma na cor branca eu vou ficar com quatro carreiras na cor branca eu conto a partir dessa primeira então eu vou terminar essa vou fazer mais uma na cor branca depois eu vou cortar o meu fio e eu vou fazer uma carreira com a cor maçala vou fazer quatro carreiras na cor branca depois eu corto meu fio e seguindo a mesma sequência eu vou pegar a cor maçala e vou fazer mais uma carreira então vai ficar quatro carreiras na cor branca uma carreira na cor maçala seguindo a mesma sequência quando eu cortar o fio que eu for trabalhar com maçala também no último ponto eu vou obedecer o aumento eu vou fazer dois pontos altos junto eu vou fazer aqui as minhas carreiras e eu já volto com a peça que já pronta essas carreiras pra gente dar sequência finalizei aqui as minhas carreiras e ficou desse jeito pessoal vim seguindo aqui o aumento sempre e aqui eu fiquei na última carreira eu fiquei com um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos na última carreira nove pontos altos fiz as quatro carreiras na cor branca e uma carreira na cor maçala agora eu vou trabalhar com o branco novamente peguei aqui já fiz uma laçada no fio vou vir aqui no mesmo lugar que eu finalizei a carreira então vou vir aqui em cima daquelas três correntinhas vou puxar aqui essa laçada inicial e aqui eu vou subir uma correntinha duas e três correntinhas laço aqui a minha agulha venho em cima deste ponto alto e faço um ponto alto pra ela laço a agulha em cima deste próximo ponto alto um ponto alto laço a agulha em cima do próximo um ponto alto laço a agulha em cima do próximo ponto alto um ponto alto e vou trabalhando aqui pessoal ponto alto em cima de ponto alto até eu chegar no último ponto aumento cheguei no último ponto nesse último ponto eu vou fazer dois pontos altos juntos então vou continuar com o aumento dois pontos altos juntos nesse espaço de duas correntinhas vou fazer dois pontos altos um e dois em cima deste ponto alto um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo mais um e vou trabalhando aqui ponto alto em cima de ponto alto até eu chegar no último ponto do bloco cheguei nesse último ponto eu faço dois pontos altos junto pra ele então aqui a gente vai sempre obedecendo o aumento espaço de duas correntinhas dois pontos altos vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto cheguei aqui no último ponto eu faço dois pontos altos junto e no espaço de duas correntinhas em todos eles eu vou fazer dois pontos altos aqui não tem como errar pessoal aqui é bem fácil a gente vai trabalhando desse jeito aqui por toda a volta em cima de cada ponto alto um ponto alto e no último dois juntos então todos esses blocos aqui no último ponto eu vou continuar obedecendo o aumento dois pontos altos junto no último no espaço de duas correntinhas eu faço dois pontos altos e aqui olha ponto alto em cima de ponto alto ponto alto em cima de ponto alto no último dois juntos no espaço de duas correntinhas dois pontos altos aqui de novo eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto no último dois juntos. Então, eu acredito que aqui já deu pra vocês entenderem, eu vou trabalhar essa minha carreira todinha desse jeito, e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei toda a minha carreira, cheguei aqui já no finalzinho, e aqui agora, eu vou vir e vou contar uma, duas e três, na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui esse meu fio. Puxo essa laçadinha pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente e levo essa laçadinha pra trás. Agora, eu vou trabalhar com a comarsala. Já fiz aqui uma laçada inicial, e vou iniciar aqui, ó, no mesmo lugar que eu tô começando a carreira, bem em cima daquelas três correntinhas. No mesmo lugar que eu encerrei com aquele ponto baixíssimo, eu vou puxar aqui o meu fio, e vou contar uma, fazer uma, duas e três correntinhas. Laço a agulha, venho no ponto da frente e faço um ponto alto. Laço a agulha, neste ponto alto da frente, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, mais um. Eu fiquei aqui com cinco pontos altos, contando essas três correntinhas como um ponto alto. Então, fiquei a partir dessas três primeiras correntinhas, eu fiz mais quatro pontos altos, contando com elas cinco pontos altos. Terminei os cinco pontos altos, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três pontos altos, venho no quarto ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, mais um. No próximo ponto, um ponto alto. Formei cinco pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas. Pulo um, dois, três pontos altos, venho no quarto e vou fazer aqui novamente a sequência de cinco pontos altos. Um ponto alto para cada um de base. Terminei, eu faço cinco correntinhas. Pulo um, dois, três pontos altos, venho aqui no quarto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. No próximo, um. No próximo, mais um ponto alto. Formei cinco pontos altos. Desse jeito aqui, eu vou trabalhar por toda a volta. Vou tá fazendo um bloco de cinco pontos altos, um ponto alto para cada um de base. Então, eu completar cinco. Faço cinco correntinhas e pulo três de base, ó. Pulo três pontos altos de base. Aí, a partir do quarto ponto, eu faço de novo cinco pontos altos. Cada um para um ponto de base. Faço cinco correntinhas, pulo três pontos e começo a fazer o bloquinho de novo. Então, eu vou trabalhar desse jeito até chegar no final dessa carreira e eu já volto com vocês. Pronto, hein? Eu finalizei mais essa volta e nessa parte aqui, parece que a peça não vai dar cesto. Porque ele fica um pouquinho embabadado, mas não se preocupem que vai dar cesto no final. Então, se o de vocês também ficou assim, não se preocupa que no final da peça vai dar tudo cesto. O meu também ficou. Olha, com um pouquinho meio embabadado, mas depois se ajeita, não se preocupem. Aqui, eu já fiz por toda a volta, desse jeito que eu passei pra vocês. Aqui, sobrou, ó, somente três pontos altos. Eu já fiz cinco correntinhas e venho aqui, ó. Na primeira correntinha, naquelas três. E aqui, eu faço... Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto da frente, ó. Venho e faço um ponto baixíssimo pra ele. Nesse ponto alto da frente, agora, eu já vou vir e vou fazer um ponto baixo, desse jeito. Agora, eu laço a agulha, venho aqui dentro desse espaço e vou fazer onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze pontos altos. Desse jeito, pessoal. Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Isso mesmo, onze pontos altos. Fiz os onze pontos altos, eu vou pular esses dois pontos altos, ó. Um, dois, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Terminei. Laço a agulha, já vem aqui pro espaço de novo. E aqui, eu vou fazer onze pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze pontos altos. Terminei os onze pontos altos. Eu venho aqui, pulo esses dois primeiro. Um, dois, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Terminei. Laço a agulha, já vem aqui no espaço de cinco correntinhas e vou trabalhar onze pontos altos. Então, pessoal, eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a volta. Aonde eu tiver um espaço de cinco correntinhas, eu vou fazer onze pontos altos. Terminei os onze pontos altos, eu venho aqui, ó, na terceira do bloquinho e prendo com um ponto baixo, igual eu fiz aqui. Vou trabalhar toda a minha volta e chegando no final, eu volto com vocês. Terminei toda a volta. Ficou assim. Cheguei aqui no finalzinho, eu já fiz aqui os onze pontos altos, agora eu vou vir bem aqui, ó. Bem no pezinho daquele primeiro ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Pra começar a próxima carreira, eu vou vir aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo pra ele. No segundo eu faço um ponto baixíssimo, no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. Nesse da frente eu também faço um ponto baixíssimo. Só que aqui eu vou subir uma correntinha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Em cima do quarto ponto alto. Nesse ponto da frente eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto baixo, próximo ponto baixo e no próximo mais um. Formei uma sequência de cinco pontos baixos. Ficou três pontos aqui desse lado, três pontos altos. Eu não vou trabalhar esses três pontos altos. Eu vou subir agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no próximo bloquinho e vou fazer assim, ó. Vou pular um, dois, três pontos. Vou pular esses três primeiros pontos altos. Vem aqui no quarto e vou fazer um ponto baixo pra ele. No próximo ponto eu faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo. No próximo um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Formei cinco pontos baixos. Deixei esses três aqui, eu vou deixar esses três sem trabalhar. Vou subir agora seis correntinhas. Vou pular esses três pontos, vou pular esses três primeiros pontos aqui, ó. Um, dois, três, venho no quarto. E aqui eu vou fazer a sequência de cinco pontos altos. Um ponto alto para cada um de base, até completar cinco. Essa carreira é bem fácil também. Eu vou fazer desse jeito por toda a volta, não tem erro. A gente vai pular os três primeiros pontos aqui, daqueles onze. Eu vou pular os três primeiros pontos altos. No quarto eu vou começar a fazer um ponto baixo pra ele. Aí eu vou fazer a sequência de cinco pontos baixos. Cada bloco desse aqui eu vou fazer a sequência de cinco pontos baixos. Terminei. Aí eu pulo os três últimos pontos do bloco aqui. Pulo os três primeiros aqui. E faço aqui, ó, seis correntinhas. Então, eu pulo os três últimos do bloco de onze pontos altos e os três primeiros. Faço seis correntinhas. Aí, a partir do quarto ponto alto, eu faço aqui cinco pontos baixos. Acredito que deu pra vocês entenderem. Eu vou trabalhar com essa sequência até chegar aqui no finalzinho e eu já volto com vocês. Prontinho. Eu trabalhei aqui toda a volta. E agora eu já fiz aqui, ó, seis correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Nessa correntinha da frente eu faço... Nessa correntinha não, pessoal. Nesse ponto baixo da frente eu faço um ponto baixo pra ele. Venho aqui agora nesse ponto aqui, que é o terceiro ponto baixo. Vou puxar o fio e aqui eu já vou fazer um ponto baixo pra ele. Agora eu vou laçar a minha agulha. Venho aqui nesse espaço de seis correntinhas. E aqui eu vou fazer doze pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos altos. Terminei os doze pontos altos. Agora eu vou pular um, dois pontos, venho aqui no terceiro e aqui eu prendo com um ponto baixo. Novamente, laço a agulha e venho aqui no espaço das seis correntinhas e vou fazer doze pontos altos. Vou trabalhando aqui até completar os doze pontos altos. Terminei os doze pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, vou pular um, dois, venho no terceiro ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Desse jeito aqui eu vou trabalhar por toda a volta, eu acredito que deu pra vocês entenderem. Aonde eu tiver essas seis correntinhas eu vou fazer doze pontos altos. Quando eu terminar eu venho no terceiro desses cinco pontos baixos e aqui eu prendo com um ponto baixo. Vou finalizar toda essa minha carreira e eu já volto mostrando pra vocês o resultado da peça. Prontinho, finalizei toda a carreira. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz os doze pontos altos. Vou vir aqui, ó, bem onde eu iniciei com aquele ponto baixo, eu vou vir e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio, puxo ele aqui pra frente, depois venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás, desse jeito. Aqui, pessoal, os meus arrematos, todos eles eu faço assim, mas se vocês quiserem tá fazendo outro tipo de arremato, não tem problema. Os meus eu faço assim, ó, aqui é um fio seis, divido ele em duas partes e três fiozinhos pra cada lado. Venho com minha agulha aqui, ó, pegando uma alcinha do ponto, puxo uma das laçadinhas. Aí, aqui eu dou três nozinhos. Um, dois e três. E aqui eu posso cortar o fio. Se a pessoa também tiver cola e quiser pingar um pinguinho de cola aqui, maravilha. Então, eu vou fazer todos os meus arrematos desse jeito e eu já volto mostrando pra vocês o resultado final da peça. Prontinho, pessoal, finalizei aqui toda a minha peça e olha como ela ficou maravilhosa. Essa aqui é uma peça que dá pra gente utilizar ela como suplá e também dá pra gente utilizar como toalhinha, né? Toalhinha de mesa. Se a gente quiser fazer maior, dá pra fazer sim, basta aumentar mais aqui a quantidade de carreiras aqui iniciais. Então, dá pra fazer ela de vários tamanhos, né? E dá pra gente utilizar em vários lugares também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Se vocês fizeram essa peça através aqui da videoaula e quiser também marcando lá no meu Instagram, eu vou adorar repostar lá os trabalhinhos de vocês. O meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal.